É porque ela estava impressa já junto com a lista praticamente. Eu fiz a lista, fiz a prova primeiro, aí depois deu uma assim, vou fazer a listinha para a galera. Aí fiz a lista a partir da prova, então com certeza o erro ia constar. Então olha só. Um, uma ponte de peso 400 quilômetros, encontra-se dois apoios 100 metros, a mesma pontezinha. Dois caminhões de 20 quilômetros estão a 20 e 60 metros da extremidade esquerda. Um caminhãozinho aqui, outro caminhãozinho ali, o peso da ponte é do meio, então força na direita, força na esquerda. Peso do caminhão 1, peso do caminhão 2. Momento resultante igual a zero, porque gira para um lado, é positivo. Momento da força D, mas momento do caminhão 1, momento do caminhão 2. Desculpa, desculpa. Me perdoa, me perdoa, mas isso não ia gerar o problema. Não, não fica em meu filho. Isso não ia gerar, se fosse final a gente ia responder correto, eu juro. momento da força da direita vou chamar da esquerda pra não confundir momento do caminhão 1 momento do caminhão 2, momento do peso momento esse momento sim que vai ser positivo todos os outros seriam negativos esse aqui não importa esse aqui não importa momento da força da direita igual a zero se o aluno está muito treinado ele vem já escrevendo força, distância força, distância força, distância força, distância tem que ter paciência mesmo igual a zero esse cara como é o nosso ponto de apoio ponto E, ponto esquerdo deu zero o peso dos caminhões era 20 kN o fazer em kN a distância era 20 o peso do outro era 20 o peso da ponte 400 kN como o peso está no meio da ponte 50 metros força da direita vezes 100 igual a zero menos 400 menos 1200 menos 20 mil igual a menos 100 FD menos 21.600 dividido por menos 100 igual a força da direita igual igual 216 kN a falta da unidade vamos ser mais duro como a gente já vem prometendo a tempo vou tirar dois décimos dois décimos dois décimos hein pessoal por que que dessa vez eu estou pegando um pouquinho mais pesado cara newton é uma coisa quilo newton é totalmente diferente né cara seria fundamental pra tu ter noção do que tu estes fazendo né mostrar que tu sabia que todos aqueles valores estavam multiplicados por mil o tempo todo 216 kN e ela é da esquerda ela é da esquerda imagina né se fosse da esquerda era só pra fazer força de resultado igual a zero não precisava fazer tudo de novo ia ficar bem tão tranquilo questão dois um elefante Gonçal viu um gordô dá trabalho pra cá uma tonelada a gente contém já a história do recolho não diz que lá em Ituba tem um cara uma galera devem dinheiro pra ele ele é a geota lá emprestava dinheiro e aí ó cara pô tô com aquele dinheiro tá na mão pra te pagar só que é em repolho eu tô com três caminhões de repolho aí o cara ó não mas tudo bem eu aceito eu aceito o pagamento em caminhões de repolho pô em Ituba dois caminhões de repolho vai fazer o que em Ituba com 20 mil habitantes na época vai fazer o que mesmo que tu distribua a sala de repolho pra galera vai acabar com o mercado de repolho ele veio em Florianópolis chegou no mercado público e quem que tem repolho aí ah fulano tem repolho comprou tudo o cara tinha de repolho comprou tudo foi eu quem que tem repolho ah não é que eu tô eu preciso de muito repolho por quê? né que eu tô chegando pro circo os meus elefantes eles só comem repolho eu vou precisar de muito repolho vão ficar uma semana aí saiu com essa procurando repolho levou comprou sei lá quantos quilos de repolho levou e levou embora porra no outro dia a galera foi atrás de repolho né pra vender pro cara do circo e aí chega os caminhões do cara pra vender repolho distribui o repolho pra galera e pronto não apareceu circo nenhum aqui elefante nenhum foda né pois é um jeitinho brasileiro que não é não é pra tu aprender isso tá pelo contrário é pra tu não aceitar os pagamentos em repolho não precisar fazer isso beleza em cash é um chequezinho predatado o neuroleta beleza mas ó mas pô cara que sacada do sujeito né cara pensa bem né que sacada é uma sacanagem que ele fez mas é uma grande sacada um elefante cinco noeladas consegue desenvolver que trinta e seis do que dez metros por segundo determine a razão entre o módulo da quantidade de movimento e a energia cinética vamos fazer daquele jeito ninja quantidade de movimento n vezes v energia cinética mv ao quadrado quando eu fizer m vezes v dividido por m v ao quadrado sobre dois corta, corta cancela, cancela fica como? um sobre v sobre dois divisão de fração é a primeira é isso então? não é possível meu Deus 0,2 certo? por isso também eu não podia deixar passar o tempo quase uma hora de prova não podia cara tava igual era rápida vamos questão três uma moeda de 0,8 centímetros de diâmetro quando a 20 graus celsius sofre uma variação sobre uma variação de temperatura de 50 graus celsius e sofre um aumento de 0,03 em seu diâmetro determine o aumento percentual da espessura 0,3% determine o aumento percentual do volume no final de 0,3% a espessura do volume é um aumento de 0,3% de 0,4% de 0,4% de 0,3% de 0,4% de 0,4% de 0,5% Eu vou fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez. Vai corrigir normal, mas depois, claro, vem reclamar porque eu não vou deixar um cara que nem me apresentou a conta. Simplesmente porque lembrou do macetezinho matar a questão e o cara que fez um puta trabalho bonito ferrar o cara, isso não faz sentido. Me apresenta a tua conta que eu vou levar em consideração o que o pessoal fez. E a área é quanto? 0,6%. Claro que o legal é o cara mostrar, né? Delta L é igual a L0 vezes alfa. O aumento percentual, na verdade, é o delta L sobre L0 multiplicado por 100%. Certo? Multiplicado por 100%. Ou seja, isso é proporcional a alfa vezes delta T. Quando eu vou fazer delta S igual a S0 multiplicado por 100%, vai ficar igual a duas vezes alfa vezes delta T. Porque o beta é duas vezes alfa. Quando eu vou fazer delta V sobre V0 em porcentagem, isso vai ser igual a três vezes a alfa vezes delta T. Por isso que justificou o triplo e o dobro. Tu vê, o cara não precisa nem fazer a conta toda se não quiser, mas mostra, tu sabe exatamente o que eu estou fazendo. Não é um tiro no escuro, não é uma decoreta. Professor, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu troquei por um minério. É, assim ó. Aí é que tá, de repente, eu vou analisar a conta, na verdade, nessa hora, entendeu? Nessa hora o cara trocou a poção, se na continha ele fez certo, só na hora de responder ele se atrapalhou, dá pra descontar um, dois décimos que nem o da unidade, sem prejudicar ele. Fiquem tranquilos, tu corrige por essa resposta aqui, beleza? Depois o colega vai me apresentar o cálculo dele e eu dou uma analisada no cálculo. Vocês é que sabem, na verdade, né? Não sei se vai dar tempo de fazer a correção. Mas, por exemplo, eu falei que na prova 0,003, eu só tirei o porcento. É, eu dei o porcento. E daí, tipo, eu fiquei confusa na hora que eu tava te vi, eu deixei mais. Mas foi, né? Eu coloquei e eu tirei o porcento. Sabe, professor, mas quem, tipo, deixou daquela fórmula, vai, 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 vai. Mas que fórmula? 0,003. Fórmula daquela fórmula. É, a fórmula. Ah, e não botou em porcentagem, né? Não botou em porcentagem. Não botou em porcentagem, só que a porcentagem é 0,003. Pois é, não, é que assim, ó. Aqui, aqui tá a resposta, ó. Ai, gente. Ali dá a resposta. Certo? Beleza? Não, não. E assim, não tem problema. Se o cara colocou 0,003, tá correto. Só não colocou em porcentagem, vai ter um descontinho de um décimo. Certo? Beleza? Aí, colocar isso aqui, o desconto teria que ser maior, porque a resposta está errada, na verdade, né? Mas, como tu mostrou todo o cálculo bonitinho, eu vou dar uma descontada mínima aí, em função da resposta mal colocada, tá? Então, ó, vocês corrijam dessa maneira, tá? Não se preocupem, deixa o colega reclamar, eu olho com calma para a prova do amigo e ninguém vai se prejudicar. Olha, Gezebel, intoxicada de adoçante, misturou em calorímetro ideal, 40 ml de café, 55 ml de leite, 5 ml de adoçante. Que macete nos três? Massa de leite, Czinho do leite, delta T do leite. Massa do café, Czinho, café, delta T, café. Massa do adoçante, Czinho do adoçante, delta T do adoçante, igual a zero, certo? Você está jogando no princípio, né? Sim. Massa de leite proporcional ao volume de leite, 55, Czinho do leite, Czinho do leite, 0,9. Variação de temperatura, final, menos inicial, o leite estava a 40 graus. Café, volume de café, 40 centímetros, Czinho do café, 1, variação de temperatura, Tf menos, menos 80, não é possível, até as temperaturas estão iguais. Mais, massa de adoçante, equivalente aos 5 ml, Czinho do adoçante, 2, variação de temperatura, Tf menos, e temperatura ambiente, estava o adoçante mais uma vez. Nem peguei em lugar assim. Agora, é trabalho braçal, acabou a física, a ideia da física ali é bem simples e rápida, matemática básica tem que estar em dia, né? Quanto? Ah, dá 49,5. 49,5? 49,5 Tf menos 49,5 vezes 40 dá 495 vezes 4, 20 vai 2, 36, 38, é isso? 16. 1.980, mais 40 Tf, menos 3,200, mais 10 Tf, números melhores que os outros, hein? Menos 200, igual a zero. Somando os semelhantes, 49,5 Tf, mais 40 Tf, mais 10 Tf, 99,5 Tf, menos 3,200, menos 1.980, menos 5.000, menos 5.000, 180 com 200, cinco mil, 380, 8, 4, 13 foi 1, 3, 4, 5, isso aí. O menos passou mais, tá multiplicando, passa dividindo. Se por 100 daria 53,8, tem que ser só um pouquinho acima. Ajuda muito no processo de divisão saber disso, certo? Igual as casas, 500 não vai dar, 5 mil, e pouco vai dar 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 45 mais 2, 47, vai 4. 45 mais 4, 49. 10 menos 5, 5. 7 menos 7, 0. 13 menos 9, 4. 4 menos 4, 0. Abaixa o 0, não tem vírgula ainda. 4, porque é quase 1000. 4 vezes 5, 20, vai 2, uma casinha só, tá? 36, 37, 38. 36, 39. 15 menos 8, 7. Vírgula abaixo do 0. 0, 0. Então, 54, 0. 54, 0. Isso, vamos ver qual é o nosso número. O nosso número é 7, né? Olha, 54,1 seria um arredondamento legal, né? 54,7 é um problema na divisão. Então, eu não vou ferrar o cara que apresentou todos os cálculos bonitinhos, né? Mas tem que ter um desconto aí e o meio ponto aí, então, nessa divisão. Ah, sério? Meio ponto, eu vou ver quanto vale nada a questão. Vale 1,25, né? Não perde 0, 25. Não perde 0, 25. Não perde 0, 25. Ah, não. Se vai ter um 1,7 vai perder por enterrar 0, 25. Não, ele não vai tomar 0, 7. Não, ele não vai tomar 0, 7. Sete, 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 sete. É o público que destina a questão, já deu metade, cinco pontos. São oito questões. Anotado tudo em corrigir? Oi.